Vamos com o Alex Júnior. A gente não jogou nosso melhor futsal hoje. Nitidamente deu pra ver. A gente foi muito abaixo. No jogo de hoje, o Cascavel foi superior no primeiro tempo e no segundo tempo. Fizeram o jogo que tinha que fazer. Jogaram uma final como tem que jogar. E foi merecido a vitória. A gente tem que agora descansar, ver os vídeos que a gente errou, que a gente pecou, pra gente melhorar e tentar ganhar lá no tempo normal e depois já pensar na prorrogação. Obrigado, Lino.